Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos lá, vamos fazer aí, né? Vamos fazer a reflexão da lição da Escola Sabatina dos Adventistas para ver se a gente consegue extrair alguma coisa legal aqui para nós, né? Só que antes, né, eu sempre tenho o dever de lembrar que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém, tá certo? Os meus vídeos são somente a minha visão, a minha interpretação, a minha maneira de enxergar o sistema religioso e o adventismo depois de 20 anos como adventista e 18 como líder dentro do adventismo. É só isso e nada mais. E quem sabe, né, por consequência, fazer você pensar se dentro da tua denominação estão realmente pregando conforme está escrito na Bíblia, tá certo? Se em algum momento você se sentir tocado por qualquer palavra ou conteúdo de qualquer vídeo meu, então eu peço a gentileza, ó, tá vendo aqui, ó, o meu WhatsApp está aí, você me adiciona e a gente pode conversar, não há problema nenhum. Se você me convencer na Bíblia e não na sua fé, na Bíblia, e eu realmente me pronunciei de uma maneira equivocada, eu não tenho problema nenhum em voltar atrás, fazer um vídeo no próximo, no vídeo imediato à nossa conversa, eu me retratar, não há problema nenhum, não quero morrer abraçado com o erro, tá certo? Muito bem. Ah, lembrando, não esqueça de dar o like, de compartilhar, de comentar, isso é muito importante, tá bom? Então, compartilhe aí com suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, lá nos grupos de WhatsApp, é muito importante, veja se você está inscrito, verifique se o sininho está ativado para todas as postagens, tá certo? E é legal você fazer isso, por quê? Porque a plataforma do YouTube vai ver, poxa vida, esse vídeo, ele teve bastante joinha, bastante like, teve bastante comentário, as pessoas estão compartilhando esse vídeo, então ela vai entender que isso é legal, quando alguém fizer uma busca, vai oferecer aqui o meu vídeo como um dos primeiros àquela pessoa que está procurando, tá bom? Muito bem. Só que antes da gente entrar na lição, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Nós vamos, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deixa eu só abrir aqui, só um instante, por favor. Só um instantinho, que a gente já vai fazer o que precisa ser feito. Nós vamos ler um comentário que foi deixado aqui, tá bom? Eu acho pertinente, tá bom? Eu acho legal compartilhar com você o comentário, tá bom? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ok, abriu. Então veja aí, ó. Então, o nosso irmãozinho aqui, o Pesquisando e Descobrindo, ele já se manifestou algumas vezes lá no, quando é ao vivo, no chat, né? Então, ele assistiu o vídeo, o Cristo nos tira a venda dos olhos, e ele deixou um comentário que eu quero partilhar com vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. E ele diz assim, quando o Cristo andou na terra, ele nunca, jamais, jamais fez distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Criador, o Pai dele. Então, o Deus do Antigo Testamento, ele não fez nenhuma distinção, isso é você que pensa, meu amor, meu querido irmão, em Cristo. Você é que pensa que ele nunca fez uma distinção. Só o fato de ele vir aqui e demonstrar, através da vida dele, da pregação, das orientações, do pensamento dele, a manifestação do Criador através da vida dele, se você fizer uma comparação com o Deus do Antigo Testamento, você vai ver que, por si só, já é uma grande distinção. Vamos lá. Lá, no Antigo Testamento, é olho por olho, dente por dente. O Cristo aqui já está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Se alguém te pedir a capa, dê também o alfórdio, a túnica. Tá bom, meu amigo? Então, você realmente é ou meu amigo ou minha amiga. Não me lembro se você é um homem ou uma mulher. Então, veja que só por essas três passagenzinhas, eu já estou mostrando para você que Cristo faz sim e muita distinção. Tá bom? Por quê? Porque ele sabe que o Deus do Antigo Testamento, e você, como um bom adventista que é, creio que você seja um adventista, olha, você, como um bom adventista que é, você não vai assistir de jeito nenhum, né, a série Moisés. Você não vai assistir a série Moisés e nem a série Velho Testamento. Você não vai assistir essas duas séries. Se assistisse, você já nem estaria fazendo esse tipo de comentário. Mas está tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Para Cristo, o Deus do Antigo Testamento, Criador do Universo e da Terra e nosso Criador? Não. Não é. Eu já te mostrei que Cristo veio mostrar um outro perfil, né? Vamos lá. Esse mesmo Deus é o mesmo Criador que mandou Abraão matar seu próprio filho Isaac. Não, não é. Que mandou exterminar os psicopatas cananeus. Para você, além de mandar exterminar, são psicopatas cananeus. Não, não é o mesmo Deus. Qual é a diferença, meu irmão ou minha irmã, pesquisando e descobrindo, dos cananeus com você e comigo? Qual é a diferença? Hã? Hein? Qual é a diferença dos cananeus e de os profetas? O que os profetas eram melhores que os cananeus? Os apóstolos de Cristo. Então, por que Deus não mandou exterminar também a mim, a você, os apóstolos, os profetas? Será que o nosso bumbum e o deles que não foram exterminados eram mais perfumadinhos do que os bumbum dos cananeus? Não, cananeus? É, dos cananeus? Será? Vamos lá. Aí você continua. É o mesmo Deus que enviou seu filho Cristo para salvar você e a mim. Não, não é o mesmo Deus. Quando nós achamos que Deus não tinha o direito de fazer certas coisas... Não, eu nunca disse isso, que Deus tem direito ou deixa de ter direito. Eu só faço uma comparação e digo sempre que é muito estranho tudo isso. Só isso, meu irmão. Tal como exercer a justiça por mandar matar pessoas ou agirmos assim, estamos renunciando arrogantemente nosso estado ou condição de criatura. Não, de jeito nenhum. O próprio Cristo pede assim, examinai as escrituras e vocês vão testificar nelas que é do Cristo que é disso. É para examinar, meu irmão. É para ler verso aqui, verso ali, fazer comparações para que nós possamos conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Vamos lá. Continuando. E estamos nos colocando não apenas como uns deuses, mas também nos colocando arrogantemente como juízes ou julgadores do próprio Deus verdadeiro e todo poderoso. Então, meu irmão, ou minha irmã, eu não sei em qual denominação você andou frequentando. Eu acho que, pelo seu jeito de falar aqui, me parece que é o adventismo. Me parece. Eu não estou acusando e nem afirmando. É só a minha impressão. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não sei em qual denominação você anda frequentando. Creio que é o adventismo. Que você foi convencido que você não pode questionar o que está escrito. Você não pode questionar. Não sei em que estado mental você se encontrava quando você foi convencido ou convencida que você não deve questionar o que está escrito. Questionar ao Criador, ao nosso Salvador. Em nenhum momento eu faço isso. O que eu faço é questionar o que está escrito. Que é diferente. Eu entendo você que, para você, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Vamos lá. E que foi que lhe disse que Deus não tem direito de matar e de mandar matar alguém. Deus tem direito de fazer qualquer coisa, meu irmão. Deus tem direito de fazer qualquer coisa. Tá? O que Ele quiser. Só que o Deus que o Cristo veio revelar, Ele é longânimo. Ele é paciente. Ele ama as suas criaturas. E deu a possibilidade que todos nós fôssemos resgatados de uma condenação fatal que todos nós estaríamos em Cristo, o nosso Salvador. Tá bom? Vamos lá. Nem Jesus, nem os seus apóstolos, leais, chegaram ao ponto de fazer distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o seu Deus Pai. Então, vamos lá. É porque os apóstolos, não vão entrar no mérito do Cristo, tá bom? Os apóstolos e discípulos do Cristo, eles estavam acostumados, como você está, achando que aquele Deus do Antigo Testamento, lá, o Senhor de Moisés, é o Criador de todas as coisas. Veja, o nome é Criador, não é Destruidor. É o que cria, não é o que mata, que destrói. Entende, meu irmão? E o Cristo, ele se posiciona de uma maneira para as pessoas enxergarem o quê? Senhor, mostra-nos o Pai. Olha, você está olhando para mim e não vê o Pai em mim? É lógico que não está falando da forma física. Ele está falando do perfil, do caráter. Entende? Em que momento o Cristo, representando o caráter e o perfil do Criador, pediu para que alguém fosse assassinado, morto? O Cristo mesmo falou para Pedro, guarda a tua espada. Senhor, faça alguma coisa, o Cristo dizendo. Olha, você acha realmente que se não pedisse ao Pai que mandasse os seus anjos para acabar com tudo isso, ele não mandaria? Mas Cristo não fez isso. Pedro arrancou a orelha de Malco, né? O soldado, o que Cristo fez? Corta o pescoço dele. Não, não falou isso e nem fez isso. Pegou a orelha novamente e colocou. Então, meu querido, você, infelizmente, está no mesmo patamar que os apóstolos e os discípulos, só que os apóstolos deram um passo a mais. Você, infelizmente, está dando um passo para trás, tá bom? Vamos lá. Concordo plenamente com você que no adventismo e no sistema religioso em geral, tem muitas heresias que precisam ser combatidas. Inclusive, esse seu pensamento precisa ser combatido. Se você está dando a entender que você não está no adventismo e não está no sistema, você só não está lá. Mas o adventismo ou barra sistema ainda está dentro de você, meu irmão. Vamos lá. Mas os absurdos que você fala contra Deus da Bíblia é uma coisa assustadora, aterradora, eu diria. Tenha em mente que Cristo não é diferente do Pai dele. Jesus mesmo disse que quando ele vier com os seus anjos, ele mandará os bodes ou os injustos para o fogo eterno. Então, meu irmão, é que para você é literal isso, né? Vai mandar para o fogo eterno, como está no Apocalipse e tal, e algumas escatologias ali dentro de alguns livros proféticos. E para você isso é literal. O Criador de todas as coisas vai determinar que aquela pessoa que estiver em erro, sem aceitar o Cristo como seu intercessor, será queimado eternamente num tal fogo eterno que você está colocando aqui. Mas como eu disse, infelizmente, você não assiste os meus vídeos. O meu canal aqui é instruir segundo aquilo que eu vejo. E o seu papel aqui é simplesmente a crítica pela crítica. Entende? A crítica pela crítica. Só isso. Vamos lá. Apocalipse 19 também menciona pequenos e grandes, livres de escravos, sendo mortos pela espada de Cristo quando ele voltar. Portanto, nunca sejamos arrogantes por nos colocarmos como julgadores de Deus. Quanta arrogância isso seria. Veja, por que eu acho que você é um adventista? Porque nas suas veias corre o DNA de Ellen White. A crítica pela crítica, então, somente. Está certo, meu irmão? Eu vou te fazer duas sugestões. Nem convite, é porque eu sei que você não vai se aceitar. Então, eu vou te fazer duas sugestões. Primeiro, olha só. Vamos marcar uma live, um bate-papo ao vivo. Aí você vai trazer, baseado na Bíblia, os seus argumentos que eu estou sendo arrogante, julgando Deus, que o que eu faço é uma coisa assustadora e aterradora. Vamos conversar. A primeira sugestão é essa. A segunda, assista os meus vídeos, meu irmão. Eu vou te mostrar na Bíblia o quanto, infelizmente, você ainda está até aqui, contaminado pelo sistema religioso. Muito bem. Dito isto, vamos, então, agora voltar, ou ir para a lição dos adventistas. E a lição diz assim, deixa eu tomar um pouquinho de água antes. E a lição diz assim, olha. Duas moedinhas na caixa de ofertas. Eu nem li a pergunta, mas eu vi a passagem. Antes de nós lermos as passagens de Marcos, capítulo 12, versos de 41 a 44, nós vamos fazer o seguinte, tá bom? Nós vamos contextualizar a passagem sobre ofertas e sobre dízimo, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Vamos lá. Já estou compartilhando com vocês. Nós vamos ver o seguinte, olha. Aí, em Números, capítulo 15, nós vamos ler dos versos 1 a 31. Tá bom? Vamos contextualizar. Veja que, diferentemente das outras vezes, eu nem vou ler a passagem, que nós sabemos que é a passagem da viúvinha lá, né? Que ela foi lá e colocou as moedas e tudo mais. Vamos antes entender essa coisa da oferta e do dízimo, tá bom? Veja que a Bíblia, naquela passagem, vai falar da oferta da viúva levando moedas, dinheiro. Tá bom? Vamos lá. E diz assim, verso 1 até o 31, tá bom? E depois nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 14, dos versos 22 a 29, tá? Então diz assim, ó. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Então a ordem das ofertas aqui era para quem? Para toda a humanidade? Não. Como você já aprendeu, tudo o que se diz respeito ao procedimento dos israelitas, tudo é único e exclusivo para os israelitas, tá bom? Então tá aqui, mais uma vez, tá bom? Então a lei de oferta era para quando os israelitas entrassem na terra que iria ser dado para eles, tá certo? Não era para você nem para mim. Aí continua. Um touro, um carneiro, uma ovelha, eu vou ler um pouquinho mais rápido aqui porque são descritivo e quando eu achar alguma passagem que eu vou ver aqui, né? Interessante, a gente para e vamos pensar um pouquinho nela, refletir nela, tá bom? Então vamos lá. 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 moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto os israelitas de nascimento como os estrangeiros que moram no meio de vocês, será culpado de ofender a Deus o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento. Por que quis? Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Que pessoa? O israelita ou o estrangeiro que estiver lá. Tudo bem, você já entendeu aqui que essa tal lei de oferta também foi para os hebreus, como qualquer outra lei dos 613 preceitos da lei mosaica. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês em algum momento viram aqui do verso 1 o Senhor Deus deu a Moisés até o 31. Você viu alguma passagem dizendo que a oferta era grana? tutu, money, bufunfa, gaita, dependendo da era, do tempo e do local, muda o nome. Você viu falando que é isso a oferta? Não, você não ouviu isso. Eu lendo isso. Você viu que é. Ou são animais que vivem da terra ou são aquilo que brota da terra. Tudo bem? Então você não viu falar de dinheiro aqui. Tudo bem? Tudo bem. Agora nós vamos para Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 14, dos versos 22 até o verso 29. Vamos ler? Agora vai falar dos dízimos. Das ofertas você já viu aqui. não fala em nenhum momento de dinheiro e fala exclusivamente para Israel e para aquele que não nasceu em Israel, mas está lá, vai ter que cumprir aquelas leis. Justíssimo, não é? Vamos lá. Agora, se nós que moramos aqui no Brasil, aqui existe uma avenida em cada cidade que as pessoas podem andar no meio dos carros. Vamos lá, vamos supor. Agora nós estamos num país que não pode, de jeito nenhum, andar no meio dos carros. Seja avenida, rua, alameda, vier, não pode. Tem que andar nas suas respectivas calçadas. A pessoa que andar lá no meio da rua, ela vai ser presa. Então vamos lá. Nós somos brasileiros e aqui tem uma lei que permite. Agora nós vamos para esse país. Nós podemos fazer isso porque no nosso país tem uma lei e agora eu quero aplicar essa lei do meu país lá onde essa lei diz que não é para andar? Não, não podemos. Nós temos que ser o quê? submetido à lei daquele país. É o que nós vimos sobre a oferta. O estrangeiro que estiver aí vai ter que cumprir essa lei. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos falar do dízimo. É lógico que tem muita coisa para falar e eu gostaria de compartilhar a vocês que eu já estava esquecendo. Aqui, só um instante. Aqui. Olha, foi um dos meus... das minhas primeiras séries. Aqui, ó. Dízimo. Tá? Aqui, ó. Tá piscando, ó. Tá vendo? Dízimo. A primeira série foi sobre a Trindade. Isso, sei lá, 8, 10 anos atrás. E depois a segunda série foi sobre o dízimo. Tá certo? Aqui é uma série de 16 vídeos, tanto quanto é uma série aqui do... da Trindade, tá? Mas aqui o caso é dízimo. Aqui eu falo do dízimo de Abraão, de Jacó, o dízimo quando começou aos israelitas, sobre as ofertas, depois lá em Malaquias, aí depois na parte do Cristo eu falo das moedinhas, aí depois lá no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos. Então, se você quer ter mais detalhes do que eu estou passando aqui e vai ter muito mais detalhes realmente, é só dar um pulo nesta pasta aqui da minha playlist sobre o dízimo e você vai saber exatamente o que estão fazendo com você quando querem te convencer que você tem que levar um, dinheiro para esses lugares. Dois, chamar essa contribuição de dízimo bíblico, que não é. E três, vai ver que nunca foi dinheiro. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos entrar aqui em Deuteronômio, capítulo 14, dos versos 22 a 29, que começa assim. A lei dos dízimos, vocês estão vendo aí, né? Todos os anos, juntem uma décima parte ou os dízimos de todas as colheitas. Não tá bom pra você pegar dinheiro. Tudo bem? Ó, e levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam, ó, todas as colheitas, comam, ó, desculpa, aqui, ó, comam aquela décima parte dos cereais. Ou seja, aqui tá dizendo que o dizimista lá em Israel, porque fora de Israel não tem essa lei, tudo bem? Você já aprendeu isso. Se o local onde eles teriam que levar a décima parte dos seus cereais, as colheitas e até dos animais, é muito longe? Comam! É! É para participar dos dízimos. Hoje, aí onde você dizima, meu irmão, ou dizimou a vida inteira como eu fiz, você tinha o direito de participar do dízimo que você levava lá? Não! Né? Vamos lá! Vamos lá! Então, comam a décima parte dos cereais, do vinho e do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Tudo era para ser comido, aquilo que era para ser levado em algum local. Olha só, ali na presença do Senhor, nosso Deus, comam naquele local indicado, comam, façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Quem? Você? Eu? Não, o povo de Israel. Agora só, agora vem, agora vai entrar, porque é muita informação, às vezes eu troco a ordem. Agora vai entrar aquilo que se for muito longe, ó, o local que Deus estabeleceu, vá, senta com a sua família, com o povo e coma e se divirta, se farte. Agora, ó o verso 24, mas, se o local de adoração, aonde Deus pediu para ir, né, ficar muito longe e for impossível levar até lá a décima parte das colheitas com que Deus os abençoou, está falando o seguinte, olha, pode estragar o alimento, porque é muito longe. Naquela época tinha geladeira, freezer, frigobar, isopor com gel, não, estragava, era muito longe. Os animais poderiam morrer de fome. Então, se for muito longe, então, faça isto. Vendam aquela parte das colheitas. Ah, é muito longe? Vou vender para quem quiser comprar. Vendam. Levem o dinheiro, agora está falando de dinheiro, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o senhor tiver escolhido. É para levar. Agora, é para dar na mão do líder religioso? Olha só, verso 26, e ali comprem tudo o que quiserem comer. Eu não pude ir até o local para estar lá no local que Deus pede para ir e comer e beber, certo? Não pude. Aí está dizendo, bom, então, se é muito longe, faz o seguinte, venda isso que você arrecadou, venda. E ali comprem tudo o que quiserem comer. Então, como eu não pude ir no local, então, vou fazer onde eu estou. O que é para fazer? Carne de vaca ou de carneiro é para eu comer. Vinho, vinho, não é suco de uvo, vinho, cerveja, que lá está escrito bebida forte, ou qualquer outra coisa que desejarem. Eu posso vender, está muito longe, então, eu vou vender o dízimo da terra e dos animais que se alimentam da terra e eu vou comprar o que eu quiser. E qualquer outra coisa que eu quiser. E o que eu vou fazer agora? Eu comprei, eu vou dar na mão do líder religioso, olha só. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Se divirtam, fiquem alegres com a bebida que vocês vão beber. Fiquem de pilhetinho. você nunca leu isso? O teu líder religioso nunca te falou isso? Pois é, está escrito. Verso 27, agora vem, ó, porém, nós estamos falando do dízimo aqui, tá? Não é da oferta, do dízimo. Porém, não esqueçam os levitas que moram na cidade de vocês. Ah, vamos lá, então eu não fui até onde era pra ir porque era muito longe, os cereais poderiam estragar, os animais morrerem de fome, então eu posso vender e comer o que eu quiser com aquele dinheiro e beber e o meu coração ficar alegre, eu e minha família, tudo bem? Tudo bem. Aonde eu estou, tem levita? Opa, existe uma ordem. Então, ó, porém, não se esqueçam, os levitas que moram na cidade de vocês, eles não receberão terra em Canaã como as outras tribos, então é pra, eu posso vender? Posso, mas eu não posso esquecer, se tem levita na minha terra, pegar a décima parte da décima parte e dá lá pros levitas. Ou, eu quero pegar metade, eu dou pros levitas. Tudo bem? Tudo bem? Para quem? Para o teu líder religioso? O que? Dinheiro? Não. É para o levita e uma parte da terra, da colheita ou do gado que vive com a colheita. Olha só, verso 28. De três em três anos, juntem a décima parte das colheitas daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Veja, agora tem agora um outro dízimo. Qual é o outro dízimo? a cada três anos, a décima parte, o dízimo da terra contra os animais não era para levar em lugar nenhum. É para deixar ali aonde eu moro. Ah, o teu líder religioso nunca falou disso, né? Vamos lá. Verso 29. Olha só. A cada três anos, além de eu não me esquecer dos levitas, a cada ano, a cada três anos, era para deixar ali para quê? Olha só. Era para levar no templo? Não, estava falando porque era para os levitas que estavam lá, morando lá. Ó, essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias para plantar, para cuidar de gado. É também para os estrangeiros. Olha aí o dízimo para os estrangeiros. A tua igreja faz isso? É para os órfãos. Olha, é para aquelas pessoas que não têm pai, mãe, estão sem era nem beira na mendicância ali em Israel. E é para quem? As viúvas. Ó, então é para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. E quando estou lendo isso, isso me remeteu a uma outra passagem. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aonde está. Deixe-me ver. Vamos lá. Ó, Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim, ó, para Deus, qual Deus? O pai? Pai de quem? Do Cristo? E que por adoção é o nosso pai também? A religião pura e verdadeira é esta. Ser adventista, ser assembleiano, ser congregacionalista, ser luterano, batista, testemunho de Jeová e por aí vai. não, ele vai mostrar qual é a verdadeira, se é verdadeira, porque tem a mentirosa, a verdadeira religião é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com coisas más nesse mundo. Olha aí, esta é a verdadeira religião, ajudar o nosso semelhante. Tudo bem? Tudo certinho? agora com isso em mente nós vamos ler Marcos capítulo 12 dos versos 41 a 44 que é a parte que a lição pede para ler. Olha lá, Marcos capítulo 12 dos versos 41 a 44. Você aprendeu agora, eu digo humildemente isso, aprendeu porque eu só estou repetindo o que está escrito na Bíblia, não porque eu estou ensinando. Tá bom? Então, agora nós vamos ler a passagem e depois a pergunta, tá bom? A passagem é Jesus estava no pátio do templo, pátio do templo, arredor, ele não estava no templo, ele não podia entrar no templo, ele não era levita, sacerdote levita, não é? Não é qualquer levita que entrava, era sacerdote levita, tá bom? Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Aonde você viu oferta falar em dinheiro? Aonde você ouviu falar dízimo em dinheiro? Não existe isso, a única transformação que existe de dízimo para dinheiro é que quando a pessoa não podia ir até o templo onde Cristo estava, lá na terra longínqua dele, ele vendia e se fartava com o que ele podia comprar. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Muitos ricos andavam, davam muito dinheiro. Então, chegou uma viúva pobre. Opa, opa, uma viúva. Essa viúva, ela era contemplada com o que, meu irmão? com o dízimo. Está certo? Então, chegou uma viúva pobre e pôs na caixa das duas moedinhas de pouco valor. Aí, Jesus chamou os discípulos e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Vamos parar aqui duas reflexões aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, veja que aquela viúva, ela, olha só, duas não, duas ou três reflexões. Não sei, eu vou falando aqui porque está aqui na minha mente, tá bom? Veja bem, aquela viúva, como você que é dizimista e ofertante na tua igreja, e eu fui 20 anos, isso, ela foi enganada como você e eu fomos enganados ou vocês ainda são enganados, porque ela achava que tinha que levar dinheiro para o templo. Ela foi convencida disso. Em algum momento da história lá de Israel, aquela senhorinha trouxe para si uma inverdade que para agradar a Deus tinha que levar dinheiro para o templo. Ela foi enganada, não existe isso. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, meu irmão, ela foi enganada novamente achando, como muitos dizimistas fazem, que da tua miséria ela tinha que dar daquela miséria que ela ainda tinha para o templo para agradar a Deus. Ela foi enganada nesse conceito, nesse efeito psicológico. E um terceiro ponto é que nunca ninguém falou para ela o seguinte, viúva, você tem que ser sustentada pelo sistema e não o sistema ser sustentada por você, porque a lei diz que é, que eram os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Compreendeu, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, o quanto Cristo estava dizendo a essa mulher deu mais do que todos aqueles milionários, porque do que ela deu, ela deu do que tinha. E ela, agora eu complemento, eu, o William está exercendo a liberdade poética de dizer o seguinte, porque os outros, aqui no 44, os outros deram do que estava sobrando, porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Agora eu continuo. Deu tudo o que tinha para viver. Enganada! Ela, de bom coração, achou que estava fazendo a vontade de Deus aqui. Está certo? Muito bem. Vamos agora, então, voltar para a lição, ver a pergunta. Vamos lá. Deixa eu trazer vocês também para a lição. Ok. A pergunta é, só um instante, meu irmão. A pergunta é, quanto foi a oferta da viúva, tudo o que ela tinha? E o que Jesus disse sobre isso, que ela estava sendo roubada. por quê? Primeiro, ela foi convencida de dar tudo o que tinha. Sabe aquela pessoa quando é convencida? Olha, sabe aquele apartamento que você mora? Venda e traga aqui no altar, não sei das quantas. Sabe aquele carro que você tem? Você tem dois carros. Para que dois carros? Você não precisa ter nenhum. Ande a pé ou de ônibus. Venda e traga como oferta. Muito bem. Vamos agora ver o comentário. Vamos ver para que direção esse comentário vai. Vamos lá. O templo de Jerusalém era uma bela construção. O monte do templo dominava a vista da cidade e as enormes pedras usadas em sua construção ainda são uma maravilha hoje. Algumas delas pesando centenas de toneladas. A reforma e ampliação do monte do templo começaram no reinado de Herodes, o Grande, por volta de 20 anos antes de Cristo, mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 70. 60, desculpa, 70 por causa que no ano 70 foi destruído tudo lá, né? Muitos jovens levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizado no pátio das mulheres próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado quando viu uma viúva aproximar-se e colocar duas moedinhas de cobre, dois leptos. Isso era o equivalente a um 32 avos de um denário, ou seja, nada. Vamos dizer que fosse 25 centavos hoje, vai? O que você faz com 25 centavos? Nada. O salário habitual de um trabalhador diário, portanto, a oferta da mulher foi muito pequena. Jesus, no entanto, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes quantias, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva chamou a atenção de Jesus que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. como isso era possível? Jesus observou que eles davam da sua abundância, mas ela deu de sua pobreza, que nem precisava dar. Eles ainda tinham muito. Ela deu todo o seu sustento, o que tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse insignificante. Essa história contém uma lição profunda sobre a administração de recursos. Pronto, aí vem. Ele vai tentar justificar agora oferta, dízimo, vamos ver se é isso mesmo. Repetindo para quem está entrando aqui hoje no vídeo e tudo mais, eu não leio isso, eu quero ter a mesma impressão que vocês estão tendo. Vamos lá. Essa história contém uma lição profunda sobre administração de recursos. Doar a causa de Deus não depende das ações dos líderes para ser válida. Ou seja, olha só, olha só a mensagem qual é aqui. Você levar o teu dinheiro, agora é na mente atual, levar o seu dinheiro na igreja, você, mesmo que vendo que o seu dinheiro está sendo mal usado pelo líder, você não tem que questionar. Entendeu? doar a causa de Deus como se levar dinheiro para um templo fosse a causa de Deus. Vamos lá. Doar para a causa de Deus não depende das ações dos líderes para ser válida. Ou seja, se eles estão aplicando errado, você tem que fazer a sua parte. A liderança religiosa do templo era corrupta. Ah, vá, ah, não diga. Mas, apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas deveriam ser retidas. É lógico que não. É lógico que ele não ia dizer nada disso. Ele não podia dizer isso. O que ele estava exaltando era o coração daquela viúva. Por quê? Porque, de alguma forma, presta bem atenção. Ó, lei e regras da lei, você tem que pensar o seguinte, o que que era a lei? Presta atenção, a lei, a lei. A lei era oferta, nunca foi dinheiro, eram só animais e coisas da terra. Dízimo, nunca foi dinheiro, eram aquilo que produzia terra e animais que viviam da terra. Quando é que essa circunstância podia ser transformada em dinheiro? no dízimo e não na oferta, no dízimo quando a pessoa morava longe, você já aprendeu isso aqui, tá certo? Essa é a lei, você está entendendo? Essa é a lei. Agora vamos para regras da lei. Regras da lei, em algum momento no tempo, foi criada essa ideia de que tinha que levar um dinheiro lá, entendeu? a lei não diz isso, mas agora tem regras da lei, ou seja, lei da lei, entende? É isso. Então, Cristo em nenhum momento iria estar em discussão com a lei e as regras da lei, porque ele disse que ele não veio condenar, ele não veio destruir, ele veio simplesmente dizer, olha, quem está debaixo da lei de Moisés, que viva da lei de Moisés, porém, essa viúva, ela foi além, está entendendo? Porque ela era agropecuarista? Não. Agropecuarista, o que que é? Ela tinha terras e plantava e colhia e tinha animais que se reproduzia e vivia daquilo? Não. Entende? Então, a questão aqui não é só mais do que ela tinha no sentido das duas moedinhas, muito mais do que ela tinha, porque ela não tinha que dar. Vamos lá. Se já houve líderes religiosos corruptos, se já houve, seria cômico se não fosse trágico. Vamos lá. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense, pense em Caifás e Anasó, já está tirando a mente daquele ofertante dizimista de hoje, o foco de hoje, está levando lá, olha como eles trabalham bem a mente. E Jesus também sabia disso. Eu não sei se ele vai falar dos líderes de hoje, mas veja, se existe, se existe, se já houve líderes religiosos corruptos, está levando a mente lá para trás, porque está levando a ideia de que hoje não tem. Não sei se ele vai falar de hoje aqui, tá bom? Vamos lá, lição. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus, mas, mesmo que não façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados com essas doações, como foi aquela mulher. Que bênção aquela mulher teve, materialmente falando, monetariamente falando, que bênção ela acabou de decretar sua, talvez, morte, de fome. Entende como eles trabalham a mente? Aquela mulher provavelmente já era uma pessoa de circunstâncias de rua. Ela deve ter recebido duas moedinhas como esmola, ela foi lá e pegou e colocou lá ainda. Entende o grau de crueldade que essa lição faz? Vamos lá. por outro lado, agora tem um outro lado, vamos lá. Se deveríamos ou não ofertar, agora está falando do presente, agora ele entrou no presente. Olha o quanto ele falou lá do passado e um parágrafo com três linhas para falar do presente. Vamos lá. Por outro lado, se deveríamos ou não ofertar quando os líderes cometem erros, aqui, presta atenção, no passado eram corruptos. Ah, no passado eram corruptos. no presente, eles cometem erros. Veja que a conotação é completamente diferente. Cometer erro e ser corrupto. Vamos lá. Por outro lado, se deveríamos ou não ofertar quando os líderes cometem erros evidentes, estamos questionando se devemos doar, dando esses recursos como um ato de fé e agradecimento a Deus. por mais desafiador que seja fazer isso, está errado não fazer. A perguntinha para a reflexão, qual é a importância de ser fiel nas contribuições para a obra do Senhor? Não vou nem falar nada, tá bom, irmão? Amanhã é não ficará pedra sobre pedra. É um bom tema também. Legal, meu irmão, minha irmã, que vocês chegaram até aqui, vocês aprenderam aí sobre os dízimos e as ofertas, em quais circunstâncias, em qual situação, e se hoje o que fazem nas igrejas tem a ver o que você acabou de aprender, se já não sabia o que significa o dízimo e a oferta. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá, um abraço. Tchau. 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 Tchau.